De volta com o Taroba Rural para falar para você que esta semana aconteceu em Cascavel, terça, quarta e quinta, o Show Rural de Inverno, a terceira edição, voltado especificamente para as culturas de inverno, muitas novidades, tecnologia. O tradicional Show Rural, realizado no começo do ano, exigia uma versão especial. O Show Rural tradicional da Copavel, que já está na 34ª edição, que aconteceu em fevereiro de 2022, ele pega as culturas de verão, máquina de equipamentos, pecuária e outros instrumentos à disposição do produtor para as lavouras de verão. E faltava, então, um complemento para a lavoura de inverno. E esse Show Rural de Inverno, nessa terceira edição, visa exatamente isso. Conhecimento de novos produtos, conhecimento da cultura em si do trigo, que está cada vez mais disseminando na nossa região. Os lançamentos, novas cultivares, e está por dentro das novidades do mercado, né? Eu acredito que seja importante por causa disso. Atualmente, os estados do sul do país são responsáveis por 90% da produção de todo o Brasil. Isso significa mais de 6 mil toneladas por hectare. E há um momento muito importante do Brasil. Por quê? Podemos crescer no trigo, existem tecnologias, passar de 2.600 a 1.800 quilos por hectare para mais de 6 mil quilos por hectare. Tem experimentos aqui, tem condições de levar isso para a propriedade. Segundo fator, o fator internacional. A geopolítica internacional está deixando uma complicação para a cultura do trigo. A Rússia e a Ucrânia, que estão em guerra, elas têm problemas sérios, que são a produção. Quer dizer, a Ucrânia parou a produção, a Rússia está investindo somente na guerra, e esses dois países são responsáveis por 30% da exportação de trigo. E o Brasil, grande importador de trigo, e tem condições de produzir trigo. Essa é a proposta do Chubral Copavel, edição de inverno, principalmente para o trigo. Para os produtores, a viabilidade econômica está cada vez maior. E a gente percebe que o interesse está sendo maior por essa cultura. Aqui na nossa região é uma cultura que vem sendo bem plantada. Então, eu acredito que se continuar o mercado com essa tendência, é que o agricultor tenha mais interesse pela cultura. Uma das novidades é a programação especial, direcionada às mulheres agricultoras. Temos todo um pacote de tecnologia envolvendo isso, materiais, questões genéticas, questões do complexo todo, do desenvolvimento da cultura, os tratos culturais, a fertilização adequada, para ter altas produtividades. A proposta aqui é, produtor, você tem que atingir 6 mil quilos por hectare, produza 100 sacos de trigo por hectare, tem tecnologia para isso, você vai ver que o seu resultado vai ser tanto quanto igual ao milho ou à soja, como qualquer outra cultura. Portanto, temos a certeza que o trigo vai crescer muito no Brasil e nós vamos deixar de ser dependente da importação. E foi lá também no Show Rural que aconteceu o lançamento oficial da colheita do trigo no estado do Paraná. Embora cerca de 5% do trigo já está colhido no estado, mas oficialmente foi lá que aconteceu, então, na quarta-feira, com a presença do secretário de Agricultura, Norberto Ortigara. Ele também aproveitou para falar um pouco sobre o setor e outras autoridades que também estiveram lá. Veja como foi. Lavoura de trigo daquelas de dar orgulho. O Show Rural de Inverno foi o local escolhido pela Secretaria de Agricultura do estado para dar a largada oficial para a colheita. O Paraná espera colher quase 4 milhões de toneladas, podendo assumir o ranking da produção de trigo no país. O desejo do Brasil é alcançar a autossuficiência. O caminho que nós estamos percorrendo é para atingir a autossuficiência. Eu já, como estou há 40 e poucos anos nesse ramo, a gente já viu várias pegadas dessa, mas me parece que do ponto de vista da sustentação tecnológica, nós temos uma grande chance dos próximos 3, 5 anos, quem sabe nós atingirmos no mínimo 12 milhões, 12 milhões e meio de toneladas, que é o que o Brasil consome por ano. Então, trigos, aveia comestível, aveia branca, centeio, cevada, triticale, são todas culturas de alto interesse para o Brasil, para a nossa economia, para a nossa forma de consumir as coisas. E eu acredito piamente, não sei se em três anos, mas nessa caminhada da tecnologia, da percepção da oportunidade, nós vamos ter aí, quem sabe, nos próximos 3, 5, pouco mais tempo, capacidade de produzir mais do que nós precisamos e nos tornarmos aí, quem sabe, até exportador do trigo. A exemplo do Paraná, Cascavel também passa pelo momento de retomada da cultura. O trigo, até então, era uma cultura que estava um tanto quanto esquecida aqui na nossa região, justamente por uma falta de política de preços, o que inviabilizava a rentabilidade do produtor, associado ao alto risco que a cultura até então apresentava. Um evento como esse, ele é muito positivo para todo o nosso município e também para os produtores, porque vai apresentar novas tecnologias, novos materiais que são mais resistentes às intempéries do tempo, materiais que têm maior produtividade e também uma política de preços da própria cooperativa, garantindo aquele valor na hora que ele, além de fornecer o insumo, ele garante o valor na aquisição do produto para a safra de 2003. O show rural de inverno tem os olhos voltados para o trigo e na busca pelo conhecimento, neste ano, as mulheres têm participação ativa. Com a colherdeira, no transporte de adubo, semente, que é necessário, estamos sempre juntos na roça. Olho vivo. Olho no olho. Olho no olho, chegamos juntos lá com eles, né? Sempre junto com o marido na lavoura, sempre, acompanhando ele. E nos negócios também, para ver como é que vai as bolsas de valores, como é que vai ir no preço, e vão acompanhando, e acompanhando a cooperativa também. Nós fazemos parte da agricultura, né? E isso a gente aprendeu muito, aprende muito com essas palestras, que eu gosto, amo de vir para cá, assistir, e leva para casa muita coisa boa, novidade da roça, né? Que a gente criou, nasceu na roça. Então, desde o leite, lavoura, tudo, é meu viver, é a roça. Quem ainda tem o futuro pela frente, já acompanha as novidades do presente, um universo que tem tudo a ver com tecnologia. Na feira, o espaço Impulse pulsa. Jovens ousados, cheios de grandes ideias, empreendedores conectados às oportunidades. Estamos lançando aqui no espaço Impulso, que é uma parceria entre o PTI, a Fundetec e a Copavel. Esse é um primeiro espaço e uma primeira parceria de outras que virão. Onde nós estamos lançando o edital de licitação hoje, para que nos próximos dias as empresas se habilitem e possam concorrer. E nós, no Terminal Oeste de Cascavel, possamos ter esse espaço, que nós chamamos de um hub de inovação, né? Seria um lugar de encontro para todos os atores, todos os agentes de inovação no município de Cascavel. Tem uma estatística, né? Para quem não é do ambiente da inovação, que cada um real investido em inovação, há um retorno de mais quatro reais. Quer dizer, é investir em algo novo, que pode ser um produto, um processo ou um produto, para se ter um alto retorno. E hoje eu digo assim, talvez um dos poucos que não usem a inovação são os violinistas clássicos. Até cabeleireiro, barbeiro, hoje, bota a plaquinha que tem um corte inovador de cabelo na sua porta. Quer dizer, inovação faz parte do nosso dia a dia, do nosso mundo. E quem não inova, já ficou para trás, né? Então, a gente precisa realmente se repaginar, se remodelar e estar se reinventando a cada dia. E na semana que vem, a gente vai falar mais aqui no programa sobre o Espaço Impulso, que você viu aí um pedacinho, né? Nessa reportagem. Mas semana que vem, a gente produziu, já está prontinho. Aí é que hoje está corrida aqui. Mas semana que vem, você vai ver todinho sobre o Espaço Impulso, que também tem muita tecnologia, que vai ser aplicada lá na propriedade, para as famílias rurais. E falando em família rural, eu falo agora do Sindicato Rural Patronal de Cascavel, o braço forte da família do campo, que também teve participação no show rural de inverno, através das mulheres. Teve um evento lá, gente, sensacional. Claro que eu não podia ficar de fora. Você está vendo aí a mulherada? Olha as imagens. Mulherada animada. E eu estive lá apresentando, né? Tive esse privilégio de estar à frente dessas mulheres também. E foram dois ambientes, gente. 750 mulheres. Teve palestra com psicólogas. E uma mesa redonda com especialistas em gestão de propriedades. E um dos participantes foi o Luiz Tiradentes. Ele é instrutor do Senar, junto com o Sindicato Rural. E ele falou sobre gestão das propriedades. Muito bacana. Esse tema é muito relevante e atual. Muito bom ver também e viver essa energia, junto com as mulheres do agro, né? Essa foi a primeira edição do encontro É Tempo de Mulher no Agro e no Mundo. Como eu já disse, eu tive o privilégio de estar lá, conversar com ela, sentir essa energia. Tiramos muitas fotografias que ainda hoje, aqui no programa, você vai ver. Mais para o final, tá bom? A rodada de fotografias que a gente fez, tá? Daqui a pouquinho você vê mais, então. E é hora da previsão do tempo. Hoje pode ter chuva em boa parte do estado do Paraná. O sol fica entre nuvens, na verdade, com pancadas isoladas de chuva. Temperatura mínima hoje em Cascavel de 11 graus, máxima de 20. A partir de amanhã, durante todo o restante da semana, o sol é que deve brilhar forte. Temperatura amanhã cai um pouco, a mínima é de 7 graus para Cascavel, máxima de 18. Depois as temperaturas terão elevação. Em Guaíra, hoje também pode ter pancadas de chuva, com temperatura mínima de 14 e máxima de 24 graus. Na região de Foz do Iguaçu, hoje mínima de 13 e máxima de 23 graus. Pode também ter chuva por lá. A partir de segunda, as temperaturas vão se elevando e o sol brilha forte. Na região de Guarapuava, hoje mínima de 13 e máxima de 25 graus. O sol hoje deve aparecer, mas também tem possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Amanhã, mínima de 6, bastante friozinho, né? E máxima de 15 graus. Veja que a partir de terça-feira, as temperaturas também vão se elevando lá para a região de Guarapuava. Daqui a pouco, aqui no Tarabá Rural, você vai ver um encontro de tratores da marca CBT, que foi em Toledo no sábado passado. Pensa num trem animado, daqui a pouquinho você vai ver todos os detalhes. Até já! Tchau! 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 Tchau!